Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles antigos e novos e acessórios é na Forastero Games. E personalize o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago uma informação bem rápida pra repassar pra vocês. É isso mesmo que vocês viram aqui no título. Então antes de eu começar a falar, clica aí no gostei que é muito importante pro canal. E se inscreve aí se você é novo pra não perder nenhum vídeo que sai aqui todos os dias. Ativando o sino para serem notificados quando os vídeos saírem. E é o seguinte galera, é Xbox Live Gold grátis. É isso mesmo. A Microsoft tinha dado uma quietada com esses finais de semana gratuitos pra jogar online de graça. Sem precisar ter Gold pra quem não tem. Tem uma quietada, mas agora esse final de semana ela divulgou que vai ter. Inclusive já está no Xbox a oferta, né? Convidando todos os jogadores pra jogar online sem precisar ter Gold. De graça. De graça. Então se você tem um Xbox 360. Eu não sei se é só no 360 ou se é só no One, tá certo? Mas dá uma conferida aí se você tem o 360. Mas não é certeza, óbvio, né? Então, é da hora pra quem tem o console e não tem a Gold. Pode aproveitar esse final de semana pra jogar online aí os seus jogos e tal. Às vezes tá sem dinheiro pra comprar a Gold e tal. Esse final de semana vai ser tranquilo, beleza? É a partir de hoje, dia 31. Já está disponível pra jogar sem a Gold. De graça. E até o dia 31. Que dá... Na verdade, hoje é dia 31. Tô falando merda. Até o dia 3, galera. Que dá no domingo, beleza? Então tem todo final de semana. São 3 dias e meio. Porque esse vídeo está saindo pra vocês tarde. 3 dias e meio contando de madrugada. Se vocês foram jogar agora de madrugada, né? Mas enfim, se não, 3 dias. Tá certo? Então é isso. Aproveitem pra vocês jogarem os seus jogos online. E é isso a informação, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me segue aí no Twitter e no Instagram. Que eu converso com a galera lá no direct do Instagram. Usa bastante. Então me segue lá e tá na descrição. Me segue lá. Na verdade, se inscreve no meu canal de Gameplays. Tá aí na descrição também. Meu novo canal de Gameplays. Vai estar saindo toda semana o vídeo lá. E até o próximo vídeo. Valeu, falou aí. Fui.